Foi uma tristeza grande porque eu entristeci milhares de corintianos e o que me deixa mais alegre nessa situação de adversidade é ver que os corintianos, aonde eu vou, eles falam assim Pô, Marçalinho, você errou, mas você teve a personalidade para bater você não se escondeu, você foi lá e bateu e por tudo que você fez para a gente, você está perdoado isso que me deixa feliz, mas uma tristeza para mim muito grande e principalmente para eles, entendeu? assim, e depois olhando, até o Marcão que é um cara sensacional um cara que todo mundo gosta, eu praticamente gosto porque é amigo nosso e eu falo, pô, ele fala assim, pô, você me consagrou, você me levou para a Copa do Mundo eu falei, é, seu filho da mãe, você saiu antes e pegou essa bola mas nada querendo justificar que ele saiu antes ele foi lá e teve mérito e pegou porque ele é um goleiro que deu o título de pentacampeão para a gente em 2002 então às vezes a gente só quer para a gente mas existe a qualidade do adversário que você tem que saber respeitar hoje eu já brinco mais, mas anos atrás eu ficava olhando e falei, meu pai do céu toda hora repete na televisão, toda hora o nego fala sobre isso mas é coisa que você tem que conviver eu acho que eu tive mais alegria do que tristeza no Corinthians e aí e aí Obrigado.